Amor verdadeiro só há um nosso, ficar sem ti é que eu não posso Baby eu te amo, eu te veneno, eternidade eu por ti espero Nunca vou desistir de ti, apenas se pensa fica com mim Eu sem ti não sou ninguém, tu és tudo bom que a vida tem Sentada na cama, as linhas correm pelo rosto Porquê que a vida às vezes corre no sentido oposto? Porquê que a gente bebe feliz e só sabe sofrer? Porquê que ainda há putas que só nos querem foder? Porquê que cada coisa que fazemos acaba em complicação? Quando pensamos estar feliz é quando volta a solidão Neste mundo desigual onde reina o sofrimento Basta uma simples palavra e tudo muda num momento Às vezes até penso que nasci para sofrer Penso nascer nas seis vezes mas não consigo entender Porquê tem que ser connosco com tanta gente neste mundo? Estamos felizes numa hora e tudo muda num segundo Toda vida é mesmo assim, temos de nos forçar para conseguir Sem amor o que tu sentes, nunca deixas-te o sentir Por ti eu luto e para sempre voltar É-se amo que eu amo e que sempre vou amar-lhe A verdade é só ao nosso ficar com ti É que eu não posso perder E eu te amo, eu te veneno De eternidade eu por ti espero Nunca vou desistir de ti Eu sem ti não sou ninguém Tu és toda a boa que a vida tem Nunca te vou esquecer nem todos os nossos momentos Podemos mandar em muita coisa mas não mandamos nos sentimentos Nunca vou desistir de ti e disse podes ter certeza Estou dependente de ti O mar foi uma surpresa O meu sentimento surgiu e para sempre vai permanecer A vermos acabar juntos Nunca tenho que sofrer Por ti subo montanhas, mergulho no oceano profundo Podes ter a certeza que és quem é o mais amo no mundo Baby é só tu que me fazes sentir bem Se não foste tu, eu não quero mais ninguém Sentei o sol, desapareces sobre o meu coração E sei que o nosso amor não é uma simples ilusão Nunca te vou deixar, era incapaz de o fazer Se tiveres dúvidas que eu te amo, eu posso esclarecer Dizem que amor eterno nunca antes existiu Porque aquilo que eu sinto por ti, nunca antes se sentiu Amor verdadeiro é só ao nosso ficar sem ti É que eu não posso perder E eu te amo, eu te veneno De eternidade eu por ti espero Nunca vou desistir de ti Apenas te peço, fica com mim Eu sem ti não sou ninguém Tu és tudo o bom que a vida tem Dei nesse teu jeito, fez mudar o meu mundo Para me apaixonar por ti, bastou apenas um segundo Um simples olhar, seguido de um simples beijo Gostou um momento contigo para me despertar Desejo de te ter, desejo de ser meu Um olhar teu, todo o meu corpo termiu O teu só que soava, a tua maneira de ser O resto da minha vida, a teu lado eu quero viver Nunca te quer perder, nunca nos vamos separar Se eu digo que te amo, para sempre vou te amar Já vos sabe, bom é tudo para mim O que eu sinto é especial, aquele sentimento cá tem fim Nós somos inseparáveis e para sempre iremos ser Todos os obstáculos juntos iremos vencer Só preciso de ti, para ser realmente feliz És o dame dos meus sonhos, és tudo o que eu sempre quis E há amor verdadeiro, só há o nosso Ficar sem ti, é que eu não posso Baby eu te amo, eu te veneno Com a eternidade eu por ti espero Nunca vou desistir de ti Aperto e peço, fica com mim